Música Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça lança a segunda edição do livro Estudos em Homenagem a Ada Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira. Agora, a obra tem novos textos e uma versão física. Ada Pellegrini e José Carlos Barbosa foram juristas renomados. Tiveram uma produção científica tão relevante que contribui ainda hoje para o desenvolvimento do direito processual em diferentes partes do mundo. E para realçar a influência deles no direito processual da atualidade, o livro de estudos em homenagem aos juristas revisita temas já consagrados e desenvolve outros mais recentes. Quem explica como a obra foi criada é o coordenador da coleção e vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, Paulo Henrique dos Santos Lucon. Por iniciativa de alguns professores, resolvemos fazer essa homenagem diante do falecimento recente dos professores. Esses professores fizeram as bases estruturais do processo civil brasileiro e formulamos convites a juristas do mundo inteiro que apresentaram seus estudos e o resultado é esse livro bem grande, bem robusto, uma homenagem justa. Paulo Henrique Lucon foi aluno de Ada Pellegrini. Já o outro coordenador brasileiro do livro, Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, foi aluno de José Carlos Barbosa, o responsável por apresentar o coordenador à professora Ada. Tive o prazer também de conviver com o lado humano do Barbosa Moreira, que nós chamávamos José Carlos, o professor José Carlos, e também da professora Ada, que eram pessoas com uma diferença, uma genialidade em termos de capacidade de formulação teórica, mas muito preocupados os dois com o processo que funciona, o processo que dá ao cidadão do dia a dia uma justiça eficiente, uma justiça justa, uma justiça rápida. A obra, que combina estudos inéditos e outros que integraram a primeira edição brasileira do volume, também conta com a coordenação de dois professores estrangeiros. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, é uma dos 117 autores do livro. A ministra participou da mesa de abertura do evento de lançamento, juntamente com os ministros do STJ, Isabel Galotti e Ricardo Vilas Boas Cueva. O vice-presidente da corte, ministro Og Fernandes e o ministro Gurgel de Faria, prestigiaram o lançamento. Um dos autores do livro e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Cássio Scarpinella Bueno, diz que a obra é uma oportunidade de conhecer os dois juristas homenageados. É uma forma de permanecer viva a herança cultural deles e também divulgar trabalho. Eu acho que nós ainda do direito temos ainda muito apego, eu acho isso positivo, podem me chamar de velho e tal, mas há livros, obras coletivas, coletâneas de artigos como essa. Então, acho muito importante por um lado e por outro. Mas, sobretudo, para marcar essa presença ainda muito viva entre nós, do professor Barbosa Moreira e da professora Ada Pelegrini. Legenda Adriana Zanotto